Boa noite a todas e a todos. Quero iniciar a minha participação. Agradecendo a deputada do Gênero o convite e parabenizando pela iniciativa até porque promover um debate sobre política penal e penitenciária no atual contexto do governo ilegítimo ou pista que tem a cada dia retirado mais direitos das pessoas é um ato de resistência. Primeiramente, fora! Por isso também quero cumprimentar os colegas de mesa porque isso é um exercício da democracia. Mesmo que nós tenhamos emergências e as emergências venham à mesa e esse é o meio das emergências que a gente constrói a democracia. Pois bem, as minhas contribuições aqui eu vou fazer uma fala um pouquinho mais longa porque eu tive contribuições a partir de dois campos complementares. Primeiro, eu tenho uma trajetória de trabalho ligada à questão previsional. Em 2004, eu ingressei por meio de um processo público de seleção como gerente regional da fundação professor doutor Manuel Pedro Pimentel que muitas pessoas conhecem como fundação de amparo ao preso. eu fui gerente dessa fundação durante quatro anos na região de Araçacuba posteriormente eu vim para a gerência de Campinas onde fiquei durante um ano e posteriormente eu assumi a superintendência da fundação onde fiquei três anos. Então, essa passagem pela FUNAP me permitiu conhecer praticamente todos os estabelecimentos prisionais que haviam na época. Eu saí da FUNAP em 2012 e de lá pra cá a gente já construiu muito mais presídio. Em 2015, eu comecei então uma consultoria para o Departamento Penitenciário Nacional eu sou consultor hoje do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e por conta dessa trajetória profissional então hoje eu conheço 15% dos presídios brasileiros o que dá em torno de 300 unidades prisionais em praticamente todos os estados do país. Quando a gente fala 15% parece pouco agora a gente está no lugar absoluto são cerca de 300 presídios. Então, isso dá uma dimensão de quantas unidades prisionais nós temos por esse país agora. Bom, essa experiência de trabalho me levou também para o campo da pesquisa sobre políticas prisionais eu fiz uma escada na Universidade Federal de São Carlos no Departamento de Sociologia e eu publiquei um livro que chama As Prisões de São Paulo Estado e Mundo do Crime na Gestão da Reintegração Social onde eu discuto as relações que estão postas entre as estruturas de Estado e o chamado Mundo do Crime no que diz respeito à gestão dos estabelecimentos penitenciários em São Paulo. Então, esse é o segundo olhar que eu trago um olhar de pesquisa que se complementa então com essa minha trajetória profissional uma vez que isso me permite não só ter o conhecimento de campo fazendo entrevistas com gestores de unidades prisionais com secretários de Estado com pessoas em privação de liberdade com familiares de presos com servidores dos sistemas penitenciários no Brasil afora mas permite também a interrupção com a própria academia com o universo da pesquisa e aí um contato com a literatura nacional e internacional no que diz respeito a políticas penitenciárias. Então, é mesclando a gestória profissional e pesquisa que eu vou procurar então debater o projeto de lei fazendo alguns apontamentos críticos no que eu entendo que é o exercício mesmo desse debate fazer alguns apontamentos críticos tomar a liberdade de fazer algumas sugestões já antecipando, desde agora que me coloco como favorável ao projeto de lei entendo que é um projeto importante sei da luta da deputada desde o mandato na LESP e essa batalha por criar o Fundo de Compensação no Estado de São Paulo e agora então esse debate nível nacional. Pois bem, quais são os principais pontos críticos que eu vejo no projeto. Tenho certeza que não é a intenção da deputada e de nenhum de nós que apoiamos esse projeto incentivar o encarceramento. Eu tenho uma amiga a doutora Valdireira Dalfembar que ela foi diretora de políticas penitenciárias e ouvidora do sistema penitenciário federal que ela sempre diz o seguinte toda boa intenção não sobrevive ao direito penal. Então, se a gente não faz um olhar crítico para as propostas a gente corre o risco de que o direito penal transforme um projeto que é positivo em algo que venha a ter efeitos não positivos assim. O projeto de lei ao justificar a necessidade de instituir a compensação dos municípios ele apresenta três argumentos principais. Quais sejam? O primeiro é que o aumento da violência exige respostas enérgicas dos governos e a prisão é uma das principais respostas. O segundo argumento é que o Brasil possui um déficit hoje superior a 230 mil vagas o que exigiria então a construção de novas unidades prisionais. E o terceiro argumento é que a instalação destas unidades gera impactos negativos nos municípios especialmente pela alteração de dinâmicas urbanas e ambientais que tem o aumento das demandas e dos custos dos serviços e políticas públicas. Esses são os três argumentos principais que estão na justificação do projeto. O primeiro argumento onde que o aumento da violência exige a prisão como resposta eu me coloco frontamente contra porque a experiência brasileira e a experiência mundial vem mostrando que mais encarceramento não significa menos violência. O Brasil ele passou em 24 anos nós crescemos o número de pessoas presas 600% saindo então de 1990 a 2014 são 600% a mais o índice de pessoas presas. E eu tenho certeza que ninguém aqui se sente mais seguro com a construção desses estabelecimentos prisionais até porque ano após ano nós estamos batendo recordes dos crimes violentos tirando aí uma casa de 60 mil homicídios ao ano. Isso evidencia que a construção de unidades prisionais não é uma resposta para a violência pelo contrário a construção desses estabelecimentos prisionais esse crescimento de 600% no número de unidades de pessoas presas no Brasil acarretou como principal efeito o surgimento e a consolidação dos grupos criminais que hoje se espalham por todo o Brasil. Nós começamos o ano de 2017 com manifestações de uma nova crise da tragédia permanente que é o sistema penitenciário brasileiro e isso evidencia então que a prisão não é uma resposta para os nossos programas de violência e sim a prisão produz cada vez mais violência. O argumento do déficit de vagas tampouco é um bom motivo para justificar uma política de compensação. Pelo argumento do déficit de vagas nós construiremos mais prisões que sempre estarão superlotadas e apenas contribuirão então para aumentar eventuais demandas e recursos nos municípios. o problema do déficit de vagas não deve ser enfrentado com mais construções e sim com a qualificação e a redução da chamada porta de entrada ou seja precisamos discutir com seriedade o que faz com que o Brasil seja hoje o país que mais cresce no número de pessoas encarceradas. O Brasil ocupa hoje a terceira posição mundial no número de pessoas presas perdemos apenas para os Estados Unidos e a China sendo que os países que estão à nossa frente estão reduzindo o número de pessoas presas achando outras alternativas de responsabilização das pessoas que cometem crimes e a perspectiva então é que em 2000 por volta da segunda década ainda dos anos 2000 nós venhamos a ocupar o primeiro lugar mundial no número de pessoas presas. Quanto ao argumento dos impactos negativos eu vou recorrer então algumas experiências de pesquisa e de trabalho para discutir tanto por essas experiências como por meio da literatura especializada na área o que vem a ser esses impactos. Eu gosto sempre de contar uma historinha por volta de 2006 eu ouvi de um prefeito de uma cidade que à época tinha três estabelecimentos prisionais cerca de 4.500 pessoas presas e cerca de 6.000 habitantes não presos e o prefeito disse o seguinte Felipe agora só me falta trazer um supermercado para a cidade que a cidade está em pleno desenvolvimento. Essa frase frases semelhantes eu ouvi de várias prefeituras e quando questionando os prefeitos qual é a maior receita para o município se era efetivamente uma usina sobretudo na região oeste de São Paulo se era alguma empresa os prefeitos falavam não a maior receita do município é gerada pelos estabelecimentos penitenciários então isso de certa forma parece parece eu não estou afirmando mas parece que coloca em chefe a ideia de que há um impacto negativo mas nós vamos ver que não é bem assim o que evidencia então é que essas construções de unidades prisionais se transformaram sobretudo a partir da década de 1990 mas sobretudo no estado de São Paulo que protagoniza essa política perversa de encarceramento massivo é que as prisões viraram uma política de desenvolvimento regional não assumida oficialmente mas que foi a forma como o estado encontrou de chegar em municípios onde as outras políticas de estado chegam de modo perverso e insuficiente o estado de São Paulo saiu de 1994 com 43 unidades prisionais e chegamos a esse ano com 170 estabelecimentos penitenciários no estado de São Paulo pois bem é possível medir os impactos positivos e negativos das unidades prisionais eu acho que essa é a grande questão e essa é a grande contribuição que o projeto de lei pode trazer eu vou recorrer a literatura num livro recém lançado chamado Fluxos em Cadeia nas prisões em São Paulo na virada dos tempos o colega pesquisador da Universidade de São Paulo Rafael Rodói ele faz um apanhado de pesquisas que nos Estados Unidos na França e no Brasil buscaram responder aquela questão é possível medir os impactos positivos e negativos das unidades prisionais as justificativas mais recorrentes para a construção de uma prisão num pequeno município que é o caso bastante marcante do estado de São Paulo então o que justifica a construção dessas prisões em pequenos municípios sobretudo em regiões mais distantes da capital e das regiões metropolitanas são primeiro argumento a prisão dinamiza a economia local segundo sua construção e funcionamento geram empregos terceiro argumento a instalação de unidades prisionais exige melhorias nos serviços públicos e na infraestrutura da cidade se exigem melhorias portanto o quarto argumento é que isso abriria a possibilidade de novos investimentos de outras esferas ou seja do governo do estado e da união nesses pequenos municípios outro argumento é que o aumento da população porque a população privada de liberdade também conta como população do município e isso gera um aumento da receita por meio do fundo de participação dos municípios esses são os argumentos que justificariam a criação de unidades funcionais sobretudo em municípios de pequenos o que refuta esses argumentos primeiro a prisão promove um aumento da criminalidade segundo argumento a prisão não gera desenvolvimento local porque recorre a mercados distantes para o seu abastecimento terceiro argumento o uso da mão de obra de presos reduz ainda mais a oferta de emprego local de baixa qualificação quarto argumento a prisão deprecia o valor das terras e dos imóveis quinto argumento os presos e seus familiares alavancam as demandas sociais das políticas públicas e a prisão sexto argumento aumenta a necessidade de investimentos e manutenção da infraestrutura local vejam que aqui eu estou recorrendo aos argumentos que a literatura aponta como favoráveis à construção de unidades ou como negativos à construção de unidades prisionais desses municípios o que o Rafael Godoy vai encontrar então como respostas àquelas perguntas primeiro a maioria dos estudos converge no entendimento de que a instalação de unidades prisionais em áreas não permetropolitanas tem pouco ou nenhum impacto econômico na região e aí eu vou aprofundar esses argumentos os efeitos negativos mais evidentes são a prisão tende a impedir a diversificação de atividades e a instalação de novos investimentos no território ou seja a economia da cidade como eu mencionei em alguns casos de municípios do estado de São Paulo acaba girando em torno do estabelecimento beneficiário e isso impede a vinda de outras agendas de desenvolvimento econômico os efeitos negativos também são que os empregos mais qualificados tendem a ser preenchidos por trabalhadores de outras regiões os menos qualificados passam a sofrer a concorrência dos presos eu me lembro sempre do exemplo da região de Arassatuba Perigui que a gente tem várias Perigui é considerada a capital nacional do calçado infantil e várias empresas de calçado infantil terceirizam ou seja contato a mão de obra de pessoas privadas de liberdade para fazer serviços de baixa qualificação que já não são feitos por pessoas trabalhadores livres então esse padulaquezinho e feitinho de tênis de criança são sempre polados costurados dentro de unidades prisionais que é um serviço de baixa qualificação que o mercado aqui fora já não realiza dentre os efeitos positivos está o fato de que em municípios persistentemente pobres as prisões ampliam os investimentos estatais de outras esferas de governo eu estava conversando agora há pouco com o Tavares ele estava citando vários casos de que por conta da própria articulação do mandato da deputada Ana Perugini conseguiu-se conquistas de outras áreas por conta dos danos causados pelas unidades prisionais por exemplo estações de tratamento de água e esporto bom alguns estudos apontam que as prisões produzem mais medo do que violência produz mais medo do que insegurança o fato de a unidade o município receber uma unidade prisional não nos dá ainda instrumentos possíveis de medição de que há aumento da violência nesses municípios certa vez eu procurei um grupo de pesquisa de uma universidade pública para fazer avaliação de equipamento que eu concebei em Miranópolis em São Paulo eu queria exatamente medir os resultados daquele equipamento e aí a equipe desse grupo de pesquisa me falou o seguinte que se a gente tiver um homicídio num município que historicamente há 10 anos não tem homicídio isso vai gerar um aumento de candidato absurdo mas isso não representa de fato de fato que a violência naquele município aumentou então a gente não tem instrumento para medir que de fato a instalação de unidades prisionais gera aumento da criminalidade da violência no município mas gera sim uma sensação maior de insegurança no caso brasileiro novamente recorrendo ao Rafael Godoy ele vai destacar o seguinte quando se inicia o processo de interiorização das unidades prisionais no final dos anos 90 início dos anos 2000 dado o desemprego a pobreza e a escassez de recursos nas cidades do interior a construção das penitenciárias aparecia como uma alternativa viável para induzir o desenvolvimento econômico regional porém os impactos econômicos específicos desde essa política de desenvolvimento se mostraram limitados porque há um aumento dos índices de entregabilidade de emprego gerado temporariamente durante o período de construção e isso gera também o aumento do recolhimento do ISS nos municípios alguns municípios tiveram que comprar terreno e ceder o terreno para o governo do estado não conseguiram com esse aumento do recolhimento do ISS sequer pagar o terreno que fora comprado e aí o emprego decorado depois da construção da obra desaparece quando começam a funcionar as unidades geram um certo impacto na economia local porque geram novos empregos uma vez que é o concurso para a contratação de servidores penais que vão acabam morar nessas cidades porém esse impacto inicial ele vai se diluindo ao longo do tempo por dois motivos o primeiro é que a gente não tem reajuste salarial dos servidores penais o estado de São Paulo por exemplo há quatro anos não reajuste salário dos servidores da administração penitenciária então o ganho que inicialmente parecia significativo para a cidade vai se diluindo ao longo do tempo o segundo motivo é que a partir de meados dos anos 2000 a Secretaria de Administração Penitenciária mudou a forma de ingresso dos servidores antigamente os concursos eram regionalizados hoje eles são estaduais como os concursos estaduais muitas vezes mas na maior parte dos casos as pessoas que vão trabalhar nas unidades para as quais são designadas elas não são da região então os gastos que essas pessoas vão ter vão ser na sua cidade de origem as pessoas fazem troca de turma acumulam acabaram direto para depois poder tirar 15 dias e voltam para a sua cidade porque a família está lá não é lá que eu vou gastar o dinheiro então o impacto econômico que seria positivo para o município ele se dilui ao longo dos anos na composição do orçamento municipal também o ganho representado pelo aumento do número de pessoas faz com que aumente o fundo de participação dos municípios ele é inferior ao repasse a arrecadação que haveria por exemplo se a economia do município fosse diversificada e aí isso geraria maior recolhimento de ICMS por exemplo que é uma líquida de repasse muito maior do que o fundo de participação dos municípios então nesse sentido o Rafael Goldói vai concluir o seguinte há uma constatação de que os impactos econômicos da instalação de prisões em pequenos municípios podem ser bastante limitados isso não implica porém desconsiderar transformações específicas na economia real e na paisagem social desses territórios uma economia própria de visitação penitenciária é ainda mais evidente quando a gente considera o mercado hoteleiro de transporte privado nessas pequenas cidades ou seja municípios de pequeno corte receberam unidades de fato possuem ganham uma alavancagem econômica por conta desse mercado que surge para atender sobretudo nos finais de semana as pessoas que vão visitar os seus talentos que estão presos bom isso é uma análise então obviamente sociológica do projeto de lei para que eu possa a partir de então apontar o que eu penso que são aspectos positivos desse projeto e apontar os aspectos positivos chamando a atenção deputada para as possibilidades que nós temos de não fazer do projeto um projeto de incentivo ao encarceramento certo aí eu vou recorrer então a um conjunto mais amplo de políticas públicas e sociais que vem sendo construídas ao longo sobretudo a partir dos anos 2000 são políticas que acabam não ganhando visibilidade mas que podem ser alinhadas a esse projeto de lei de modo que a gente não tenha aquele efeito de ter o projeto como incentivador do encarceramento pois bem no final de 2006 o Supremo Tribunal Federal julgando uma ação de descumprimento de preceito fundamental a DPF 247 declarou o seguinte o estado de coisas do sistema potenciário brasileiro é inconstitucional como resposta a isso o SPF determinou a realização de audiências de custódia que os estados tiveram de implantar as audiências de custódia são aquelas audiências que as pessoas da lista levadas à presença do juiz para analisar a condição da prisão e não o mérito da prisão com período de 24 horas a partir da detenção e o SPF determinou também o descontigenciamento do Fompen e aí isso é importante a gente pensar no início desse ano quando nós tivemos aquelas cenas absurdas que reforçam a tragédia dos nossos desídeos o ministro do Alpíris da Bexer de Moraes respondeu àqueles eventos ele que estava na época à frente do Ministério da Justiça com uma série de medidas demagógicas dentre elas que eu aponto as duas mais demagógicas a construção de cinco novas presídios federais e o descontigenciamento do FUMEN por meio de um repasse fundo a fundo ou seja recursos do Fundo Penitenciário Nacional foram transferidos diretamente para os campos penitenciários estaduais o que que aconteceu? a criação dos nossos presídios federais primeiro é uma falácia nós temos atualmente quatro estabelecimentos penitenciários federais com cerca de 830 vagas e que não chegam a uma ocupação de 50% por quê? por lei cada presídio federal deve ter no mínimo 25% de vagas não ocupadas ou seja se nós temos quatro presídios federais 25% de cada significa que nós temos um presídio não ocupado construir novos presídios federais não vai resolver nenhum problema da nossa violência além disso os presídios federais como qualquer prisão no mundo já aprovaram a sua incapacidade de neutralizar e de isolar as chamadas lideranças do crime nós temos acompanhado recentemente notícias que dão compra de pessoas que estão no regime penitenciário e no sistema penitenciário federal continuam articulando e coordenando as atividades criminais que elas faziam antes de serem presas ou seja prisão não isola prisão não neutraliza construir novos presídios federais então é uma falácia além disso nós temos um efeito perverso desses presídios federais porque não há critérios claros e o sistema penitenciário federal hoje a gente não consegue acessar os critérios que fazem com que as pessoas sejam encaminhadas para esses estabelecimentos teve um conflito no Rio de Janeiro o juiz o governador pede o juiz decreta e manda pessoas para o centro penitenciário federal não necessariamente são líderes de organizações criminosas mas quando essas pessoas voltam para o estado elas voltam com selo no peito de que passou pelo SPF virou autoridade dentro do crime eles chamam isso de construir uma caminhada no tocando a repasse fundo a fundo a medida é ainda mais controverso é óbvio quando a gente fala assim liberou recurso para as prisões isso parece positivo sobretudo numa política que é tão marginalizada tão fechada em terceiro quinto plano como a política prisional porém vamos ver o que aconteceu até a ocorrência do golpe parlamentar que nós vivemos o departamento penitenciário nacional e o ministério da justiça então sob o comando do ministro José Eduardo Cardoso e o departamento penitenciário nacional sob a direção do Renato De Vito que é um defensor público de São Paulo eles iam trabalhando na construção de critérios objetivos e republicanos para repasses de recursos do FUNPEN aos estados isso significava que os estados tinham de apresentar projetos técnicos para captação dos recursos e para execução dos recursos quando o Alexandre de Moraes decretou o repasse fundo a fundo no início desse ano esses critérios foram deixados de lado e não foi previsto nenhum mecanismo de controle efetivo sobre os usos do recurso o que aconteceu o resultado foi como os critérios foram deixados de lado tem como obrigatoriedade da apresentação de projetos o que os estados anunciaram como utilização de um recurso superior a um bilhão e meio de reais foi o seguinte 53% dos recursos a serem utilizados na construção de novas unidades prisionais pensem que isso são respostas dadas ao problema ocorrido no início do ano fora em Manaus e Rio Grande do Norte com os que presídios levam tempo 14% do recurso foram previstos para comprar bloqueadores de celular 9,6% equipamentos de inspeção ao que se somam 7,9% de escândalo corporal 6,4% para veículos 6,6% para visição de armamento dois estados previram recursos para outras finalidades o Pará o Etióquia apresentou uma demanda de 500 mil reais para a chamada reinserção social e o Tocantins 2,2 milhões para alternativas penais monitoração eletrônica reinserção social e formação dos servidores penais uma vez que o Tocantins está em processo seletivo de servidores penais esse é o primeiro quadro de servidores específicos que está entretenciado no Tocantins e aí a formação profissional faz parte desse processo de seleção ou seja o remasse que deveria ser feito para salvar as prisões brasileiras vai permitir apenas que a gente continue fazendo mais do mesmo sem qualquer opção de melhoria ou transformação dos problemas produzidos na prisão além disso o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tordura aponta que o maior risco desse descontingenciamento foi exatamente a ausência de mecanismos efetivos de acompanhamento de gestão e fiscalização da execução desses recursos face ao exposto que contribuições eu vejo então no projeto da Deputada Perugine para o Tribunamento da Política Penal Brasileira em primeiro lugar eu penso que quando o projeto propõe nos incisos 1 e 2 do parágrafo 3º a celebração de termo de compromisso e a criação de um órgão técnico colegiado formado por representantes do município e do órgão gestor da política funcional o projeto de lei permite conceber estratégias para superação primeiro do distanciamento histórico que marca as relações entre governos estaduais e municípios eu tenho uma colega de Silvestre que ela escreveu um livro em 2002 sobre a cidade de Tirapina sobre o livro dela chama Dias de Visita uma sociologia da funição das prisões e ela vai discutir essa sociologia da funição no estado de São Paulo e ela vai apresentar acontecimentos referentes ao município de Tirapina e Tirapina teve um presídio construído na década de 70 que não houve rejeição da população a população entendeu que o presídio era importante na década de 90 tem a discussão para construir uma segunda unidade a cidade se colocou contra a mídia local se colocou contra o presídio foi construído no município porque o governador então o governador Mário Covas embora o prefeito fosse do mesmo partido isso foi até um problema o prefeito então que era o mais partido do governador Mário Covas teve que engolir o presídio na sua cidade porque o governador usou inclusive da sua superioridade política para implantar o município em Tirapina então eu penso que esse órgão colegiado pode contribuir para superar esse distanciamento e fazer com que estados e municípios passem a ter um diálogo mais frutífero mais direto mais construtivo o segundo ponto é que esse órgão colegiado também pode contribuir para que a gente supere inclusive as dificuldades que nós temos de medir os tais impactos positivos ou negativos uma vez que quando a gente realiza estudos técnicos sobre a realidade dos municípios isso nos permite construir indicadores então eu acho que esse ponto do projeto de lei ele é fundamental para que a gente possa avançar no sentido do próprio pacto federativo no que diz respeito ao diálogo entre os entes estatais e também para superar essa dificuldade que nós temos de construir indicadores seguros para a construção das políticas públicas pois bem então pedindo licença deputado o que eu vejo e sugiro que é importante de aprimoramento no próprio projeto de lei em primeiro lugar eu acho que é fundamental nós abordemos o projeto não pela lógica do reforço ao encarceramento mas na perspectiva de promoção do desencarceramento como é que a gente pode fazer isso sabemos que há impactos não conseguimos medir efetivamente com indicadores seguros quais são esses impactos positivos ou negativos mas o que a gente pode fazer primeiro quando prevê compensação dos municípios e aí vocês vão entender o que eu estou falando facilmente é importante que a transferência porque o projeto prevê que a transferência seja de recursos do Comitê de Iniciar Nacional é importante que essa transferência para os municípios seja feita mediante indicadores das políticas que serão atendidas subsidiando então a implantação dessas políticas no sistema penitenciário vou dar um exemplo de todo mundo da educação saúde é um problema que todo mundo aponta nós temos desde 2014 a política nacional de atenção integral às pessoas em privação de liberdade afinais se há um aumento se a gente tem um órgão gestor local que consegue identificar criar indicadores seguros do aumento de demanda de saúde se vincular o recurso o repasso do FUNFEM via política de saúde a gente tem a garantia de que esse recurso vai ser utilizado para o sistema penitenciário e vai resolver problemas do sistema penitenciário o mesmo pode ocorrer com a educação com a assistência social daí por diante isso me parece um fator fundamental então para a gente conseguir reverter o modo de encarar a política penitenciária o que acontece historicamente nós construímos o modelo de política penitenciária e que se atribuiu aos órgãos gestores dos sistemas penitenciários a responsabilidade pela totalidade das políticas então a Secretaria de Avisação Penitenciária de São Paulo por exemplo ela tem o seu corpo funcional com precariedade obviamente tem médiums tem dentistas tem assistente social tem psicólogo ou seja fica para a responsabilidade de garantir todas as políticas isso é um equívoco do modelo brasileiro tem um pesquisador escolar da Universidade de Barcelona em Aquimeiras que lhe diz o seguinte é preciso que a gente abra as prisões para as políticas públicas é preciso que as políticas atravessem as prisões é preciso transformar as prisões em equipamentos públicos de execução de políticas públicas quem tem que dar conta da saúde dentro do sistema penitenciário é Secretarias de Saúde Ministério de Saúde não Administração Penitenciária então se o repasse de compensação está vinculado às políticas a gente consegue ter um incremento de recursos por exemplo criando unidades básicas de saúde dentro dos sistemas penitenciários como o Prevê e o Master por exemplo criando centros de referência da assistência social no sistema penitenciário como prevê a lei orgânica da assistência social e daí por diante então o projeto de lei pode incorporar também e aí a perspectiva do desencarceramento eu acho que tem um ponto fundamental o programa das Nações Unidas vem desde 2010 2012 2012 2012 desculpe desenvolveram uma série de modelos de documentos de referência para a política policial brasileira nós temos uma política nacional de alternativas penais que vem sendo discutida e reconhecida mundialmente nós temos estamos em construção eu sou o consultor responsável por isso não estou fazendo autologia não é isso mas estamos em construção um diálogo frequente com os estados com os operadores com os servidores com os presos com os familiares uma política nacional de atenção à pessoa egressa se o projeto de lei incorporar no seu corpo e aí é um processo de debate na Câmara que ao se inaugurar qualquer unidade prisional o município também receba recursos para implantar centrais de alternativas penais centrais de monitoração eletrônica centrais de atentimento ao egresso a gente inverte a lógica do encarceramento que aí o poder judiciário vai ter mais segurança para aplicar outras medidas restritivas que não seja a prisão as políticas municipais de segurança pública possuem outros equipamentos de apoio à própria segurança pública que não é a prisão e a gente tem um equipamento de acolhimento e atenção às pessoas egressas então esses equipamentos alinhados que aí tem que ter uma proximidade com o próximo são esses documentos de referência que eu citei do Programa das Nações Unidas com o Sistema Único da Assistência Social a gente consegue pensar a compensação para os municípios numa lógica de produção desses equipamentos que vão possibilitar a redução dos índices de encarceramento no Brasil eu concluo então manifestando que somos realmente favoráveis ao projeto de lei penso que ele traz esses ganhos significativos quando propõe um órgão colegiado que pode discutir tecnicamente que vai aproximar as relações federativas e que permite a construção de indicadores seguros e penso que se a gente incorporar um projeto nessa perspectiva desse encarceramento a gente está com uma função bastante significativa para remeter esse quadro de encarceramento massivo no Brasil que não responde a nenhum dos nossos problemas de segurança Obrigado